O ano de 2019 terminou e o São Paulo não conseguiu vencer nenhuma competição. Com nobres de peso no elenco como o Hernanes, Alexandre Pato, Rua Fran e também o nosso camisa 10 Daniel Alves, os técnicos Jardini, Mancini, Cuca e Fernando Diniz não conseguiram fazer o elenco funcionar. Os pontos mais positivos, ao meu ver, da temporada 2019 foi o espaço que a garotada na base acabou ganhando e consequentemente acabaram se elevando a um nível top, por exemplo, o Igor Gomes que está jogando muita bola e, é claro, a classificação direta para a Libertadores 2019. Esses, ao meu ver, são os pontos positivos da temporada 2019 de São Paulo. Vamos dar uma recapitulada o que é que aconteceu com o São Paulo de 2019 e vamos pensar à frente o que o São Paulo vai enfrentar em 2020. Se você está chegando agora, já pare de perder tempo e já se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho. Se você puder me dar aquela força que me ajuda demais, é você deixar aquele like e compartilhar o vídeo. Faça isso por mim que você vai me deixar muito grato, beleza? Se quiser trocar ideia comigo também, me siga lá nas redes sociais, os links estão na descrição. Então vou parar de enrolar e vamos lá para o vídeo. A temporada 2019 do São Paulo começou com o André Jardini, que assumiu o comando técnico após a demissão de Diego Aguirre. No Campeonato Paulista, uma derrota por 2x0 para o Santos na Vila Belmiro estremeceu o ambiente tricolor. E a eliminação para o modesto Taleres da Argentina, ainda na pré-Libertadores, acabou de vez com o clima para André Jardini seguir no comando. Ele acabou sendo demitido alguns meses após ter assumido o cargo de treinador do São Paulo. Então Wagner Mancini assume a equipe como treinador interino. O time foi avançando apesar das lesões que atrapalharam completamente o planejamento durante todo o ano. Com isso, os garotos da base tiveram mais tempo e espaço no time para jogar. Igor Gomes, Lisiero, Luan e também o atacante Antony foram cavando espaços na equipe titular. No entanto, acabaram por também sofrer com lesões e é claro que isso acabou atrapalhando novamente o andamento da equipe. Na semifinal do estadual diante do Palmeiras, Cuca assumiu a equipe após liberação médica e conseguiu a classificação para a final do Paulistão. Mas a derrota para o rival Corinthians na final aumentou para 14 anos o jejum do São Paulo no Campeonato Paulista. Mesmo com a derrota no final do Paulistão, Cuca continuou no cargo de treinador. O time do Morumbi teve o Bahia pela frente nas oitavas de final da Copa do Brasil e perdendo os dois jogos, o São Paulo deu adeus a mais uma competição no ano. Com isso, o time passou a ter apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. Mas após a Copa América, a chegada de reforços internacionais como Juan Fran e Daniel Alves deram esperança ao torcedor são paulino. Desde então, cinco meses se passaram e o São Paulo conseguiu apenas nove vitórias, dez empates e sete derrotas. Após a derrota para o Goiás por 1x0 no Morumbi pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cuca deixou o comando técnico da equipe. O substituto escolhido após consulta ao elenco foi Fernando Diniz. E a contratação do mesmo culminou com o pedido de demissão de Wagner Mancini, que inclusive teve vazado um áudio no qual expunha algumas desavenças com a diretoria por conta da escolha do novo treinador. Com Diniz, os garotos da base voltaram a ter mais espaço, enquanto medalhões como Daniel Alves, Juan Fran, Alexandre Pato e Pablo não conseguiam apresentar um bom futebol. O ex-treinador do Fluminense pegou o time em sétimo e terminou o campeonato em sexto colocado. Após sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas. A vaga direta para a Copa Libertadores de 2020, portanto, foi conquistada e o São Paulo ficou no grupo D, ao lado do temido River Plate, da LDU e do Binacional. Para fechar o ano, o clube ainda ganhou duas polêmicas. O zagueiro Arboleda, um dos destaques do ano do tricolor paulista, apareceu em uma foto vestindo a camisa do rival Palmeiras. Em menos de 24 horas depois, o goleiro Jean foi preso nos Estados Unidos após ser acusado de agredir a sua esposa. Foi um 2019 muito difícil para o tricolor paulista, porém agora em 2020, os desafios ficam ainda maiores. O São Paulo tem uma dívida enorme estipulada na casa dos 180 milhões, ou seja, não tem dinheiro, não tem verba para a contratação. Se não tem verba para a contratação, tem que segurar os jogadores, porém devendo uma quantia enorme como essa, duvido muito que isso vá acontecer. Principalmente o Anthony, o Anthony tem sido sondado pelo futebol alemão há muito tempo, e eu acredito que infelizmente o São Paulo não vai conseguir segurar e vai ter que abrir mão do jovem atacante. A diretoria não deve fazer muitas contratações nesta janela, já que considera o atual elenco com potencial para disputar todas as competições que o clube terá pela frente, e sem contar o orçamento negativo estrondoso que mencionei agora há pouco. Mesmo assim, a esperança dos São Paulinos é que nas próximas semanas sejam anunciados alguns atacantes ou meias ofensivos para o time, visto que em 2019 a equipe terminou o ano com a média inferior a um gol por partida, 56 gols em 60 jogos oficiais. É muito pouco, né rapaziada? 56 gols em 60 jogos, menos de um gol por partida, não dá para um time do calibre do São Paulo. Ainda mais disputando as competições que vão disputar. Se liga só nos desafios do São Paulo agora na temporada 2020. O São Paulo se reapresenta dia 6 no CT da Barra Funda, e ao contrário do ano passado, quando fez a sua pré-temporada nos Estados Unidos, o tricolor vai permanecer no Brasil. No dia 7, o elenco são paulino viaja até Cotia, local de treinamento dos garotos da base, e fica por lá até o início da temporada regular do futebol brasileiro. O primeiro grande desafio do clube do Morumbi em 2020 será o Campeonato Paulista. A última vez que conseguiu esse título foi na temporada 2005, ano em que também conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. A ausência de um título paulista por quase uma década e meia incomoda e incomoda muito. A estreia do tricolor paulista será no dia 22 de janeiro contra o Água Santa. Porém, convocados pela Seleção Sub-23, o Alce, Igor Gomes e Anthony ficarão de fora das cinco primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Então eles vão perder o jogo do dia 22 contra o Água Santa, dia 26 contra o Palmeiras, dia 29 contra a Ferroviária, dia 2 contra o Novo Horizontino e dia 9 contra o Santo André. E em 2020, o São Paulo disputa mais uma edição da Copa Libertadores, competição com a qual a torcida está identificada há anos e anos. Já no Brasileirão, o São Paulo também terá pela frente um ano difícil, mesmo com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores assegurada com uma rodada de antecedência, o tricolor teve uma campanha muito irregular, repleta de altos e baixos. O clube entende que chegou a hora de voltar a disputar o principal título do país e para isso se planeja para manter as atuais peças no elenco e também trazer nomes de peso ao longo da temporada para ser competitivo. Volto a dizer mais uma vez, o rombo no orçamento do São Paulo é complicado. Para contratar, vai ter que vender e para vender, não vai segurar. Então é meio controverso, vai vendo aí os desafios do São Paulo para essa temporada, vai ser complicado com esse orçamento que o São Paulo tem hoje. E o São Paulo disputa também a Copa do Brasil, que embora o São Paulo seja um dos times mais vencedores do futebol nacional, o São Paulo não conquistou nenhuma Copa do Brasil até hoje. Nesta edição, o tricolor inicia sua tornada no torneio já no mata-mata nas oitavas de final. Sendo assim, para levar a tão cobiçada taça da competição, bastam oito jogos para a equipe do Monumbi, muito menos do que as 38 partidas do Campeonato Brasileiro. E você que está me assistindo, como você acha que vai ser a temporada do tricolor paulista em 2020? Eu quero saber a sua opinião. Bom, você arrisca um palpite das posições do São Paulo nas competições? Será que o São Paulo vai conseguir segurar o elenco? Eu acredito que o Antony vai sair, vai para o futebol alemão e vai para o Borussia. Seria muito legal, apesar de eu não saber, na verdade, se ele vai ser titular absoluto lá. Aqui no São Paulo ele é titular, é difícil tirar a vaga do moleque que joga para caramba, né, mano? Mas, lá no Borussia, vai ser mais concorrido. Com certeza, porque o Borussia da Massa, todo mundo conhece aí, é um baita de um time, não é mesmo? Mesmo assim, sendo bom ou não para o Antony, o intuito do vídeo é falar sobre o São Paulo. O que você acha? Você acha que o São Paulo vai conseguir diminuir um pouco o rombo no orçamento com a venda de alguns jogadores? Ou você acha que ele vai tentar se virar nos 30 aí para pagar essas dívidas e segurar o elenco? Lembrando que segurar o elenco seria muito importante para ter um time competitivo. E, obviamente, né, vamos torcer para que não haja mais lesões para atrapalhar os planos do São Paulo. Mas, se conseguisse manter o elenco, ou boa parte do elenco, pelo menos, teríamos sim um elenco competitivo para as competições. Eu quero saber da sua opinião, deixa aí nos comentários. Lembrando também, vamos sempre procurar respeitar a opinião do companheiro nos comentários aí, beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue nas redes sociais. Grande abraço do Marshall, até o próximo vídeo e tchau!